Eu acho extremamente importante e essencial, né? Porque a alimentação é o que nos dá a vida. Então, é ela que nos fornece energia. E aí, priorizar a boa qualidade de uma alimentação é que vai fazer com que a gente tenha qualidade de vida, que a gente chegue na velhice com a boa qualidade de vida, sem doenças crônicas, não transmissíveis. E também é que durante todo o nosso período de vida, a gente não tenha que sofrer tendo essas doenças, tendo a qualidade de vida ruim. E aí, eu sempre gosto de refletir que o papel do nutricionista é muito importante. Eu sei que outras áreas da saúde, como, por exemplo, odontologia, fisioterapia, são muito importantes quanto, mas a alimentação é uma coisa que reflete diretamente na vida do ser humano. Tanto que vai mexer com a pessoa que é muito viciada em doce, em certo tipo de alimento, vai quebrar totalmente a rotina dela. Exatamente. A alimentação interfere muito no dia a dia das pessoas. E aí, o papel do nutricionista e da nutrição em si é essencial por causa disso. E é muito importante que cada vez mais seja presente uma educação nutricional. E a gente vê que, hoje em dia, até na educação básica mesmo, nas escolas está sendo trazido isso de uma forma muito mais comum, porque antigamente não era comum ver a educação nutricional sendo ensinada nas escolas. E hoje, graças a Deus, está sendo mais atualizado nesse sentido de ensinar as crianças, de que desde a infância a pessoa aprenda a importância da alimentação, porque realmente é uma coisa que interfere diretamente no dia a dia, na qualidade de vida. E aí, a gente vê que 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 a gente